Tô me chamando Minha postura tá doendo, não correr atrás Acordava inspirado no Instagram textão Esperando um comentário e você só coração me escuta Lembra que eu te avisei que o desprezo machuca Vai me dar, vai me dar Vai me dar uma dor, vai me dar Você nunca me deu valor, mas vai dar Saudade, vem me procurar Me dá, vai me dar Vai me dar uma dor, vai me dar Você nunca me deu valor, mas vai dar Saudade, vem me procurar Me cansei de ser o seu Acende, apaga Acordava inspirado no Instagram textão Tô esperando um comentário e você só coração me escuta Lembra que eu te avisei que o desprezo machuca Vai me dar, vai me dar Vai me dar, vai me dar Vai me dar uma dor, vai me dar Você nunca me deu valor, mas vai dar Saudade, vem me procurar Me dá, vai me dar Vai me dar, vai me dar Vai me dar, vai me dar Vai me dar, vai me dar Você nunca me deu valor, mas vai dar Saudade, vem me procurar Me cansei de ser o seu Acende, apaga Me cansei de ser o seu Acende, apaga Eu nunca me dou